Fala ai galera Pele, esse aqui é o Felipe com o episódio número 9 de Felipe Sobrevive E bom galera, o último episódio começamos a explorar aqui, calma Esse episódio a gente vai continuar, só com o macaco, essas facas aqui para você mais tarde, bom quem não assistiu o último episódio vai lá e depois polca aqui Bom vou fazer com as carnes aqui, mas eu vou pegar aqui um pouco de fácil que eu Nunca é o pacote não Eu vou chamar esse rapaz daqui mesmo Ah 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 Bom, forroca ai galera Ah Então só que é pronto pra continuar agora Só vou levar essa árvore aqui que te garantia essa madeira Só porque que me recalculasse onde viemos Viemos-se lá então eu vou continuar pra lá Aprei acho que vai pra cá mesmo Ui, chocou pra cama aqui galera Aqui tem cartão galera, eu até vou pegar E aí E aí E aí Certo galera, eu vou pegar pedra aqui que vai ser preciso, tá? E é o seguinte Assim que eu tiver que complicar com o novo que eu falei pra vocês até Eu comecei até passar uma outra série de Minecraft com mods Que as últimas aí não terão certo Mas eu passei uma que fez com mod pack antigo galera Tipo tirar de coisa meio carcose Galera Não é a era do futuro, tá? Que essa série até nem deu certo aqui no canal, tá? Jogo mod pack com como me referindo Eu vou pegar eles Que esse item tenho que subir aquelas montanhas galera Até eu posso ter um episódio pra sentir lá, tá? Vem cá E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O meu massage tem acabado, mas eu tenho aqui outro em reserva. Vamos lá. 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 Vou retirar mais madeira aqui, eu acho que pra quem não vai querer como mais passar. É, porra, aqui vai quer ser um tanco. Aqui vai ter que ser na caminhada. Parece que eu consigo ver outra coisa lá, parece que essa esquerda foi uma folca galera. E aí? 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 E até o próximo episódio, tá? Vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!